Fala pessoal, um videozinho curto para você, auto-explicativo, como é simples você fazer a aplicação deste produto. Olha como é que estava o nosso substrato, parede totalmente branca, depois de emassada 3D mãos de fundo preparador de parede, a gente entra então com a aplicação desta massa aí, neste caso estamos usando o Concrete Shiner da LT Shiner, é um cimento concreto polido, tá certo? Olha aí que bacana, a aplicação você vai usar espátulas, você vai usar desempenadeiras comuns para fazer a aplicação muito parecida com o cimento queimado. Aqui nós usamos aquela técnica que muito se fala por aí, da vaca malhada, enfim, da maneira que você achar melhor, você aplica uma de mão, depois na parte branca você vem com a segunda de mão e posteriormente você fecha tudo com a terceira de mão e você tem um efeito extremamente belo, trazendo uma rusticidade em todo o seu trabalho. Olha só como é que é fácil a aplicação. Depois da parede pronta, a gente nas tomadas fizemos aí a colocação, a recolocação das capinhas das tomadas e depois então a gente fez uma pigmentação com a coloração um pouco mais de chumbo e fizemos uma pintura, tiramos aquelas capas que estavam bem velhas, uma pintura muito simples que fica bem bacana e vai ornar muito com o layout da parede. Vamos ver como é que ficou o acabamento final? Não se esquece, deixa o seu like e também se inscreve aqui no nosso canal. Grande abraço para você e passa só para frente essa dica muito simples e um concreto aparente. Fica super show! E aí 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 E aí